Música Nesses cinco meses que eu estou à frente do departamento, conseguiu colocar um patrocínio de camisa no departamento de futebol profissional, que é a Ecoville. Conseguimos colocar um patrocínio na camisa das categorias de base, que é a Ecatarina. Colocamos um patrocínio no meião do profissional, que é a Valbert Ferramentaria. Quanto às placas de publicidade, o número exato são 21 placas de publicidade, tanto na Arena quanto no CT. Fechamos uma parceria bacana também com uma empresa de Curitiba, a UMW, onde ela vai consertar o elevador da Arena e fazer toda a manutenção. Além disso tudo, além dessas parcerias, também comercializamos camarotes, conseguimos dar um up nas lojas aí, né? A gente mexeu em equipe, mudamos o atendimento, implantamos uma filosofia de atendimento diferenciada, né? O corpo a corpo, com o cliente, com o sócio, o departamento de sócios também. E um outro item bacana foram as prospecções, né? Essas 21 placas, esses dois patrocínios, todas essas parcerias que nós fizemos aí, foram visitadas mais de 120 empresas. O departamento comercial e o... Em paralelo ao departamento de marketing, né? Nós visitamos mais de 120 empresas no espaço aí de quatro meses, onde trouxemos mais de 60 mil reais, assim, mensais até agora de benefício para o clube. Tem bastante coisa, assim, que a gente prospectou e que nas próximas semanas, nos próximos meses, nas próximas competições, eu acredito que a gente vai acabar trazendo como parceiro para o clube, né? Eu acho que nós fomos felizes, né? Eu falo em nome do comitê do futebol, nessas últimas contratações. Os dois zagueiros, o Thiago, o próprio Zotti, né? Eles vieram e qualificaram. Também houve um crescimento, tá? Nas últimas semanas, do Persson, por exemplo, que ele passou por uma situação difícil, para o Madson também, que está voltando a recuperar o seu futebol. Tivemos aí a ascensão muito grande do André Balmer, que era um jogador que praticamente estava esquecido. Então, isso aí também foram alguns pontos positivos, né? O lançamento do Janderson, né? Para a equipe principal, que ninguém conhecia. Então, tem alguns pontos positivos. Não, o Joinville vai continuar no seu caminho. Vamos disputar a copinha. Vamos utilizar uma mescla de jogadores da base, né? E jogadores já com algum nome. E o trabalho é esse que continua. O ano passado, eu acho que o Joinville colheu frutos, né? Com o crescimento do Madson, do Breno, do Persson. E eu acho que esse trabalho tem que ser repetido, né? Dando mais ênfase, se a gente puder. Independente do resultado em campo, independente do resultado em campo, o departamento de marketing continua atuando. Nós fortalecemos o departamento de marketing com um novo gerente que vai atuar dentro do clube. Esse gerente é um gerente contratado, que é o Thiago. Ele veio do Minas Tênis Clube, de Minas Gerais. Já está atuando, já está há duas semanas aqui conosco. Porque a gente entende que o marketing é fundamental no desenvolvimento de novos negócios para o clube e novas receitas. E a gente, independente de resultado, independente de coisa no futebol, no campo, não está acontecendo. Mas nós não estamos deixando de visitar, de bater na porta do comerciante, do dono de empresa. Porque a gente entende que a marca Joinville é muito grande e muito forte. E tem muita empresa ainda com vontade de patrocinar o Joinville. E o Joinville está aberto. Está aberto para novas empresas. E nós vamos continuar fortalecendo o nosso departamento. Veja bem, a gente tem que separar as duas coisas. O futebol da gestão geral do clube. A gente tem que separar porque são duas coisas distintas. Mas elas se unem. A permanência na Série C é importantíssima para o Joinville. Importantíssima porque a gente ganha um ano. A gente está em um patamar acima. A gente está mais próximo da Série B, que é um outro status. A C e a B, em termos de gestão, são muito parecidos. A C e a D. A B é um outro horizonte. E estando na C, nós estamos mais próximos. Porém, quando eu falei que a gente tem que separar as coisas, é que apesar da nossa torcida e do nosso trabalho incansável para permanecer na C, há três anos atrás a gente estava na A e achava que éramos um clube, um grande clube. E o tempo mostrou que a gente ainda não era um grande clube que a gente deveria ser. E talvez, uma eventual queda, também nos obrigue a nos tornarmos um grande clube para podermos crescer. Então, uma coisa, apesar de serem duas coisas diferentes, estarem atreladas, o trabalho vai ser o mesmo. O trabalho é reconstruir o clube, criar um grande clube. Porque o Joinville, ele tem uma grande história, ele tem uma grande camisa, ele é um time multicampeão, porém, nós precisamos de uma estrutura mais forte, preparada para estar na Série A, preparada para estar na Série B e, em uma eventual queda, saber sair dessa situação. Eu acho que esse é o grande desafio dessa diretoria, esse é o trabalho que está sendo feito, é transformar esse clube num grande clube e transformar 42 anos, não se muda em três meses, nem em seis, nem em um ano. Vai precisar de muito trabalho, ainda mais na situação que o clube está. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.